Segunda-feira, 14 de junho, a aliança e o sacrifício. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem, imácula. Quando Pedro falou sobre a morte expiatória de Cristo na cruz, a ideia de resgate ou de preço a que ele se referiu nos faz lembrar da antiga prática em que um escravo era libertado da escravidão após o pagamento de um determinado valor, pagamento feito geralmente por um parente. Em contraste, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e de seu resultado final, a morte. Mas ele o fez por meio do seu precioso sangue, de sua morte substitutiva e voluntária no Calvário. Esse é o fundamento de todas as alianças. Sem a morte de Cristo, a lei se tornaria nula e sem efeito, porque Deus não poderia ter cumprido com justiça a sua parte do acordo, que é o dom da vida eterna concedido a todo o que crê. Temos essa promessa de vida eterna, pois só Jesus podia reparar a brecha que nos privou da vida eterna. Por quê? Porque só a justiça e o valor infinito do Criador poderiam cancelar a nossa dívida para com a lei transgredida. Essa é a amplitude da ruptura causada pelo pecado. Afinal, o que se poderia dizer sobre a seriedade da eterna lei moral de Deus se uma criatura finita e temporal pudesse pagar a penalidade por sua transgressão? Só alguém igual a Deus, em quem existia vida não emprestada, não derivada e eterna, poderia ter pago resgates e exigido para nos livrar da dívida para com a lei. Assim, todas as promessas da aliança são cumpridas e temos vida eterna. Mesmo agora, assim fomos resgatados do pecado e da morte.